A organização dos espaços por artistas permite que o visitante entenda a trajetória e as peculiaridades de cada um, ao mesmo tempo que oferece uma compreensão abrangente do período histórico em que as obras foram produzidas. A Casa Roberto Marinho funciona de terça a domingo, do meio-dia e seis da tarde, e fica na Rua Cosme Velho, número 1105. A cantora Sandra Portela leva o show Cantão do Clara Nures para a Sala Municipal Balden Power, em Copacabana. O espetáculo acontece nesta quinta-feira, às oito da noite, e traz releituras de sucessos como Conto de Areia, Portela na Avenida e dentre outras músicas. O ingresso custa a partir de R$ 30,00. A Sala Municipal Balden Power fica na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 360, na zona sul do Rio. Estreia nesta quinta-feira o filme O Quebranoses e os Quatro Reinos. O longa da Disney conta a história de Clara, uma jovem esperta e independente que perde a única chave mágica capaz de abrir um presente de valor incalculável. Ela decide, então, iniciar uma jornada de resgate que leva pelo Reino dos Doces, o Reino das Neves, o Reino das Florestas e o sinistro Quarto Reino. Está em cartaz até hoje a peça Diário de Bordo, no Teatro Vanuti. O espetáculo apresenta a atriz Isadora Ribeiro em sua melhor fase. São três esquetes sensíveis e inteligentes que cruzam as histórias de três viajantes, um homem, uma mulher e uma idosa, todas vividas por Isadora em viagens pela Irlanda, Marrocos e Nova York. O espetáculo acontece nesta terça-feira, às oito horas da noite. O Teatro Vanuti fica na rua Marquês de São Vicente, número 52, dentro do Shopping da Gávea. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu parcialmente nublado, a umidade relativa no ar é de 73%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e agora, na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais As instituições financeiras vão poder reduzir mais rapidamente o limite do cartão de crédito de clientes com maior risco de inadimplência. É o que decidiu o Conselho Monetário Nacional. Segundo o Banco Central, a medida foi necessária para que os bancos gerenciem melhor os riscos e não aumentem o spread bancário. Em abril, o comitê tinha estabelecido que a instituição financeira precisava esperar 30 dias, a partir da comunicação ao cliente de que ele corria risco de não conseguir pagar a fatura para reduzir o limite do cartão. De acordo com o chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro, André Pereira, após discussões internas e com o sistema financeiro, a autoridade monetária entendeu que a regra anterior aumentaria o risco dos bancos. A Petrobras reduziu o preço do diesel nas definarias em 10,1%. O valor do litro passará dos atuais R$ 2,36 para R$ 2,12 a partir desta terça-feira. Essa informação foi divulgada em nota pela companhia nesta segunda-feira. Porém, o preço final ao consumidor vai depender da margem de lucro das distribuidoras e dos postos de combustíveis. Esse novo período continua a prever o ajuste nos preços médios regionais. A companhia continuará uma análise econômica do programa de subvenção para os períodos subsequentes. O novo valor vai vigorar até 28 de novembro, quando será novamente recalculado. A União gastou no ano passado R$ 9,3 bilhões a mais com empresas estatais do que arrecadou. A informação foi divulgada pelo Tesouro Nacional. Segundo o Boletim das Participações Societárias da União de 2017, o Tesouro recebeu R$ 5,5 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio das estatais federais no ano passado, mas desembolsou R$ 14,8 bilhões em gastos com pessoal, investimento ou custeio dessas empresas. A arrecadação melhorou em relação a 2016, quando essas receitas tinham somado R$ 2,8 bilhões. Para 2018, o Tesouro projeta ingressos de R$ 7,1 bilhões. A elevação dos limites de financiamento de imóveis no sistema financeiro de habitação começa a valer a partir desta terça-feira. A medida estava prevista para entrar em vigor em janeiro, mas a antecipação foi definida durante uma reunião no Conselho Monetário Nacional. A reunião aconteceu nesta segunda em Brasília e, com a medida, os mutuários poderão financiar imóveis em até R$ 1,5 bilhão, com juros menores que as taxas de mercado em todo o país. Atualmente, o teto para o financiamento do sistema corresponde a R$ 950 mil, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, bom dia, Vânia. Uma pesquisa feita pelo Fundo Mundial para a Natureza indicou que as populações dos vertebrados silvestres, como mamíferos, peixes, pássaros, répteis, sofreram uma redução de 60% entre 1970 e 2014. 2014, sendo 44 anos. Essa é uma consequência que, segundo o fundo, vem por conta da ação humana. O declive da fauna afeta todo o mundo, com regiões especialmente prejudicadas, como os trópicos. O governo chinês anunciou nesta segunda-feira o lançamento feito com o sucesso de um satélite construído pela primeira vez com a França. O dispositivo tem o objetivo de observar os oceanos e prever melhor tempestades e ciclones. O satélite, que pesa cerca de 600 kg, vai estar o vento e as ondas na superfície do mar 24 horas por dia, para ajudar nas previsões meteorológicas marítimas. Colocado em órbita a uma distância de 520 km da Terra, o satélite vai ter uma vida de 3 anos. Já uma sonda espacial Parker Solar Probe, da NASA, está mais próxima do Sol do que qualquer outro aparelho similar alguma vez conseguiu. A estimativa é de que a agência espacial consiga, daqui a 7 anos, atingir uma proximidade ainda maior à estrela solar. A sonda espacial superou o recorde de 43 milhões de quilômetros, passando a 24 milhões de quilômetros. Lançado em agosto, o veículo espacial está a caminho de estabelecer um outro recorde ainda hoje. Após um dos primeiros modelos de videogame ter comemorado 30 anos, o Mega Drive vai receber da Sega uma versão mini, previsto para abril de 2019. A novidade, que já tem pré-venda em outros países, deverá ir com alguns jogos na memória, mas também vai ter a possibilidade do uso de cartuchos antigos e originais. Ao longo da história, o console chegou a ter mais de 30 versões diferentes já lançadas. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje. Rende 0,5000% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,7006 para a compra e R$ 3,7026 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,2013 para a compra e R$ 4,2054 para a venda. O valor do salário mínimo é de R$ 954 e inflação de setembro medida pelo IGPM. Índice Geral de Preços do Mercado foi de 1,52% e a Bovespa ver em alta de 0,02%. As declarações do futuro ministro da área econômica do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, geraram surpresa e desconcerto nos membros do Mercosul. Durante uma entrevista no domingo no Rio de Janeiro, Guedes disse que a Argentina e o Mercosul não são prioridade para a futura gestão do Brasil. O ex-embaixador da Argentina no Brasil, Juan Pablo, disse que as palavras de Guedes geraram preocupação e surpresa, mas que as declarações do futuro ministro de Bolsonaro serviram, na sua visão, de alerta para a Argentina. O país, presidido por Maurício Macri, afirmou o ex-embaixador no Brasil, não deveria continuar dependente do mercado brasileiro, como é atualmente. O Brasil é um dos principais destinos das exportações da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan inaugurou o novo aeroporto de Istambul. A plataforma pode ser considerada a maior do mundo, com capacidade para receber cerca de 200 milhões de passageiros por ano. E o projeto imenso, que custou mais de 10 milhões de euros, provocou diversas controvérsias em razão das condições de trabalho dos operários e riscos para o meio ambiente. O aeroporto foi realizado em três anos, feito às pressas em sua inauguração e aconteceu antes mesmo que a lei esteja pronto para começar a funcionar com toda a sua capacidade, algo que não deve acontecer antes do fim do ano. Fortes nevascas na região centro-sul da França, com até 40 centímetros de neve, caindo em algumas cidades e vilarejos, causaram caos em estradas e cortaram a eletricidade em quase 200 mil residências. Os números foram divulgados pelas autoridades nesta terça-feira. As atípicas e inesperadamente grandes nevascas atingiram a região de Alverge, Alpes e nas áreas próximas, ao sul e ao oeste de Lyon. Imagens de televisão mostraram grossas camadas de neve caindo sobre estradas e em cidades, com centenas de veículos bloqueados. Cerca de 900 caminhões ficaram presos durante a madrugada e centenas de motoristas abandonaram seus carros para encontrar um lugar seguro e aquecido para passar a noite. O Pentágono vai enviar mais de 5 mil soldados à fronteira entre o México e os Estados Unidos. A afirmação foi feita por um general americano, em um momento em que Donald Trump advertiu a caravana de imigrantes centro-americanos que os militares estão esperando. Essa mobilização representa um aumento considerável com relação à projetada na semana passada, que constava de cerca de 800 efetivos enviados para dar uma assistência logística. Em plena campanha para as eleições, em meio ao mandato de 6 de novembro, Donald Trump advertiu que se necessitam mais tropas para reforçar a segurança na fronteira. Bandeira tarifária na conta de luz será amarela em novembro e a repórter Cíndia Moreira tem mais informações. Boa notícia para os brasileiros. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, a bandeira tarifária que vai ser aplicada nas contas de luz em novembro será amarela. Com isto, o cidadão vai ter uma redução na cobrança, já que nos cinco meses anteriores a bandeira estava vermelha. De acordo com o ANEL, a justificativa para a diminuição na cobrança está no início do período de chuvas. Mesmo que os reservatórios ainda estejam com níveis reduzidos, a agência acredita que com o início da estação chuvosa vai ter uma elevação gradual no nível de produção de energia pelas usinas hidrelétricas. Agora, em novembro, cada 100 kWh vai custar um real. Só para ter uma ideia, nos meses anteriores estávamos pagando R$ 5 a cada 100 kWh. Independentemente de nós termos essa redução na cobrança, é sempre importante economizar. Você pode fazer isto tomando banhos mais rápidos, optando por uma temperatura morna ou fria. Outra sugestão é tentar diminuir o uso do ar-condicionado e, quando você for usar, é importante não esquecer de fechar as portas e janelas. Outro eletrodoméstico que gasta bastante energia é a geladeira. Então é importante que o consumidor fique atento ao tempo em que a porta da geladeira fica aberta e que nunca se coloquem alimentos quentes dentro dela. O ferro é outro vilão, então a dica é juntar as roupas para serem passadas de uma só vez e não deixar ele ligado por muito tempo. Além disso, se você for se ausentar de casa por um longo período, o mais indicado é tirar os aparelhos da tomada. Reportagem Cíntia Moreira. A abstenção bate recorde e é a maior dos últimos 30 anos. Mais informações com o repórter Igor Brandão. As eleições brasileiras se encerraram neste domingo com um recorde histórico. O número de pessoas que optaram em não ir à zona eleitoral ou anularam ou votaram em branco passou de 42 milhões. Para se tivesse uma ideia, quatro anos atrás, 32 milhões de eleitores optaram pela abstenção ou por não votar em um dos candidatos no segundo turno. A alta, portanto, é a maior desde as eleições de 1989. No segundo turno, 31 milhões de brasileiros se abstiveram de votar, o que representou em 21,3% do eleitorado. Os dois maiores colégios eleitorais do país, os estados de São Paulo e Minas Gerais, foram os que registraram mais votos nulos. Em Minas Gerais, 10,6% dos votos foram anulados, enquanto em São Paulo, a taxa foi de 10%. Reportagem Igor Brandão. Caixa Econômica Federal inicia aditamento de contratos do novo FIES. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. O processo de aditamento dos contratos do novo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, já começou e vai poder ser feito até 30 de novembro. Para quem não conhece, o aditamento é a renovação dos termos do financiamento. No primeiro semestre deste ano, aproximadamente 50 mil estudantes assinaram contratos do novo FIES e terão que fazer este aditamento. Quem precisar mudar alguma informação no contrato, como por exemplo, trocar o fiador, deve comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal. Lembrando que o novo FIES está dividido em duas modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. Na primeira modalidade, o novo FIES ofertará vagas com juros zero para os estudantes que tiverem uma renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. Nessa modalidade, o aluno começará a pagar as prestações respeitando seu limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos pelos estudantes diminuam consideravelmente. A outra modalidade de financiamento, denominada PFIES, é destinada aos estudantes com renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos. A referida modalidade funciona com recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento e ainda com os recursos dos bancos privados participantes. Os aditamentos podem ser feitos pelo site cifesweb.caixa.gov.br até 30 de novembro. Reportagem Cíntia Moreira. Ferramenta digital auxiliará a empresa na gestão da saúde e da segurança do trabalho. Mais detalhes com a repórter Camila Costa. Uma plataforma pensada para auxiliar empresas e funcionários na gestão da saúde e segurança dos trabalhadores é a nova aposta do setor produtivo para reduzir os índices de acidentes e doenças no trabalho. Com o SESI Viva Mais, a intenção é incentivar mais ainda a redução dos afastamentos. Entre 2008 e 2017, a taxa de incidência de acidentes de trabalho no país caiu cerca de 23 para menos de 14 acidentes a cada mil vínculos empregatícios. A ferramenta digital ajuda a gerir dados e informações sobre a saúde dos trabalhadores, dados que podem ser acessados pelos funcionários e usados pela empresa para criar ações específicas que beneficiem os trabalhadores. Segundo Emmanuel Lacerda, gerente executivo de saúde e segurança na indústria do SESI Nacional, o SESI Viva Mais é uma ferramenta completa e de apoio tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Plataforma completa com programas corporativos de gestão de saúde que engloba soluções para gestão do E-Social, de gestão do FAP, mas também é uma plataforma que possibilita, por meio de canais de relacionamento com o trabalhador, que a empresa possa trabalhar comunicação, conteúdos técnicos, engajando, mobilizando os trabalhadores por comportamentos mais seguros e comportamentos de saúde e vida saudável. O SESI Viva Mais é composto por aplicativos e foi lançado até agora em Pernambuco, na Bahia, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Segundo a coordenadora de saúde da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Sandy Lopes, as indústrias terão impactos financeiros positivos com o auxílio da ferramenta, já que a gestão se tornará mais eficiente e, consequentemente, reduzirá custos com a saúde, que perde apenas para a folha de pagamento. Geralmente os recursos para se investir são escassos. A empresa tem muitas dúvidas de onde fazer os seus investimentos relacionados à saúde. Quais programas de saúde eu devo implantar para os meus trabalhadores? Uma plataforma que apoie nessa decisão certamente vão gerar programas de saúde mais específicos, mais assertivos e com melhor retorno para a empresa e para o trabalhador. Pesquisa feita pelo SESI mostra que 71,6% das indústrias estão dando prioridade à gestão de segurança e saúde dos trabalhadores. Entre os entrevistados, 76,4% acreditam que o nível de atenção da indústria brasileira com o tema deve aumentar nos próximos anos. Reportagem Camila Costa Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçales. Fluminense inicia trabalhos para o jogo decisivo pelas Copas Sul-Americanas. Bom dia para vocês. Garotos, contem tudo para a gente agora. Isso, Cláudio Soares, bom dia para você. Que empolgação. Bom dia, Vânia. Empolgação de terça-feira, né? Bom dia, Miros Marçales. Uma ótima terça para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. É uma terça quase quarta, né? Porque que era ontem feriado na terça-feira, né? Sim, sim. Mas o torcedor do Fluminense quer saber das sete e meia de amanhã. Eu também quero. É um jogo importantíssimo pro Fluminense. Já que a gente pode dizer que a Copa Sul-Americana, quem diria que eu ia falar isso, é o caminho mais curto para a Libertadores. A gente atribuía muito isso à Copa do Brasil. E agora a Sul-Americana é aquele torneio de consolação, mas que tem um certo interesse, né, Miros? Correto, né? Pelo menos com a vaga na Libertadores direta, deu um atrativo pro torneio. Que antigamente, por exemplo, 10 anos atrás, por exemplo, o Internacional foi campeão, né? Em 2008. Não tinha nada disso. Eu só ganhava o torneio e no máximo você ia no Japão fazer um jogo amistoso com o campeão nacional. Não, ganhou vários. A Sul-Americana, além da importância financeira, ainda ganhou vários atrativos. Você citou o torneio no Japão? Então, também tem outros torneios. Tem a Copa Suruga, tem também o encontro do campeão da Libertadores com o campeão da Sul-Americana, que é a Copa Sul-Americana, que fugiu o nome. Também tem um outro torneio que é disputado em Barcelona, nos Estados Unidos. Fugiu agora, vou até buscar daqui a pouco. Mas tem um lado, sempre em um lado bom, mas tem um lado ruim, porque o Fluminense vai pegar um adversário muito difícil, que é o Nacional do Uruguai, e que é um histórico. Nessa temporada, a equipe do Uruguai não perdeu uma partida, seja na Libertadores, seja pela Sul-Americana. Foram oito partidas, sete vitórias e apenas um empate. E ó, nenhum gol sofrido. E o Fluminense vai precisar de gols. A última derrota do Nacional do Uruguai, em Montevideo, foi para o Carioca, foi para o Botafogo. Derrota de 1x0 nas oitavas de finais da Libertadores do ano passado, 2017. Botafogo, inclusive, também ganhou no Rio de Janeiro, depois por 2x0. E o Nacional vem numa sequência em casa muito positiva. Tem mais de 81% de aproveitamento jogando no Parque Central. Olha só, para a gente elucidar esses números. O Fluminense venceu por 1x0 a Chapecoense, 1x0 o Benfield da Argentina, empatou sem gols com o Estudiantes, goleou o Real Garcilasso por 4x0, ganhou do Santos por 1x0, mesmo placar da vitória sobre o Sol de América, e venceu na última fase a equipe do São Lourenço. Essa vitória, aliás, que atribuiu ao Nacional a possibilidade de enfrentar o Fluminense. Em relação ao time que devia a campo amanhã, no treinamento de ontem mesmo, o Fluminense viajou na segunda e treinou já tarde lá em Montevideo, o técnico Marcelo Oliveira ganhou o reforço do zagueiro Gum e do lateral direito Léo. Os dois estavam lesionados, não puderam participar do jogo de ida no Nilton Santos, e agora eles estão de volta para participar dessa batida. Não, correto. O Fluminense agora está pensando com força nesse jogo, tanto que poupou todo mundo, né, que podia no jogo contra o Santos, na última rodada do Brasileirão. Estava até se saindo muito bem, mas na reta final tomou 3 gols. E eu preciso da vitória, o 0x0 é do Nacional, se eles fizerem um gol, já começa a abrir a partida, porque querendo ou não, o Nacional teria que vir para cima para fazer dois gols. Eu até aposto, se a gente analisar o histórico do Fluminense, que tem dois jogadores rápidos no ataque, que é o Luciano e o Erivelton, que vem dando conta do recado com a lesão do Pedro. Então podemos analisar que o Nacional do Uruguai, como é o mandante, deve ir para cima do Fluminense, nos primeiros minutos, eu faço essa previsão, pode até que seja errada. Está de acanhada, torcida rápida. Está de acanhado também, ingredientes não faltam para isso. E o Fluminense apostar no contra-ataque, e quando o Fluminense apostar nessa situação, se dá muito bem. Correto, a característica do Fluminense, tanto que com o Atlético Mineiro recentemente jogando no Campeonato do Brasil, a última vitória no Campeonato Nacional, foi assim, na parte de contra-ataque, conseguiu suas oportunidades e suas finalizações. Mas é a característica do Fluminense, é o jeito dele jogar. Isso, a tendência é que o Fluminense deve ver a campo amanhã com o Júlio César no gol, Gunn e Banhas e Digão, aquele trio que vem dando certo no sistema defensivo, Léo, Richard, Jadson, Sornosa e Ayrton Lucas, e o Everaldo e o Luciano, como eu já citei aqui. Vamos mudar um pouquinho do Fluminense, vamos falar do Flamengo, que briga pelo título, pelo Brasileirão, apesar das condições remotas, já que o Palmeiras tem uma larga vantagem, uma tabela muito facilitada pela frente. Não é remota não, vai, quatro pontos, se fosse sete seria muito pior. Eu acho que eu nem analiso pelos pontos, mas pelos adversários que o Palmeiras vai ter pela frente, eu acho muito difícil, a situação do Palmeiras está muito mais facilitada do que a do Flamengo, porque o Flamengo vai intercalar com times que brigam pela Libertadores, e outros também com times brigando para fugir da Série B. Eu não acho a tabela do Palmeiras tão fácil assim não, tanto que tem Santos, que é um clássico, e Atlético Mineiro em Minas Gerais, que não é um jogo fácil. É, mas o Palmeiras tem um bom elenco, isso ajuda bastante. Mas a situação do Flamengo que está movimentando, apesar dessa tentativa de pôr uma bolha na equipe, são as eleições que vão acontecer já no dia 8 de dezembro. E há um consenso nos líderes, até faço uma correção do que eu falei do Manhã na Rio, dos presidentes, é o Rodolfo Landim, e não o Lauro Jardim, como eu disse, eu confundi com o jornalista, e o Ricardo Lomba, e não o Marcelo Lomba, goleiro do Internacional, como eu citei aqui. Que foi do Flamengo revelado para o Flamengo. É, verdade, são esses dois principais nomes que estão disputando o pleito eleitoral no Flamengo. E uma coisa é certa, em ambas as bases políticas desses dois, há certeza que o nome ideal para o comando do Flamengo é o Abel Braga, mas resta saber se ele vai topar, né? E aí, resta saber como vai ficar a situação do Dorival Júnior, porque o Dorival Júnior, queira ou não, ele levou o patamar do Flamengo, deu confiança aos jogadores, e com certeza ele vai querer dar continuidade a esse trabalho na próxima temporada. Mas o Dorival já entrou sabendo que teria as eleições e que poderia não continuar, tanto que aconteceu isso com ele mesmo no Palmeiras em 2014, ele salvou o Palmeiras do rebaixamento, e tinha uma eleição, o Paulo Nobre ganhou as eleições e, no caso, não quis a renovação do contrato com ele, a permanência, trocou de treinador no início de 2015. Então, ele pode estar vivendo um caso similar agora de novo, agora no Flamengo, mas ele já estava ciente disso, pode acontecer. Isso, só mais uma informação, mais um capítulo da novela de Diego Alves, agora não envolvendo questões de relacionamento de jogadores, essas coisas, ele ganhou mais um problema para resolver, já que no treinamento, no último treinamento, ele sofreu um entorce no joelho direito, então provavelmente não vai ter condições de enfrentar o São Paulo no domingo no Morumbi. Podemos dizer que, será que tem alguma coisa ligada a toda essa turbulência que ele mesmo criou no Flamengo? A impressão é que ele não joga mais pela camisa do Flamengo, está esperando virar a temporada para trocar de clube. É, vamos ver. Segundo informações aqui, ele sofreu uma lesão ao defender um chute do Everton Ribeiro. Aí, vamos ver como vai ficar a situação do Diego Alves, que caiu muito, principalmente, da credibilidade por parte dos torcedores do Flamengo. Vamos mudar agora, saindo da gaga, indo para a General Severino, no Botafogo, que ontem estava torcendo por uma vitória do Atlético Mineiro. Não deu certo. Algo que não deu certo, o Ceará conseguiu derrotar a equipe mineira jogando no Castelão e complicou ainda mais a situação do Botafogo na briga pelo rebaixamento do Ceará. E do Vasco também, né? E do Vasco também. Vai ter uma ideia, o Vasco, o Botafogo, que agora está apenas a um ponto da zona de rebaixamento. E dois do penúltimo colocado. Exato. Uma próxima derrota no jogo, se não me falo, mora o Botafogo, joga com o Corinthians. O Corinthians no Nilton Santos, domingo 5 da tarde. É confronto direto, podemos dizer assim. Apesar do Corinthians ter conseguido vencer o Bahia na última rodada. E uma derrota ali, o Botafogo pode namorar a zona de rebaixamento já nesse final de semana. É, o Botafogo está naquela parte de pedir oficialmente o inamoro na zona de rebaixamento, né? E, na verdade, também tem o Jair Ventura, né? Treinador do Corinthians que conhece muito bem o Botafogo, né? Demais até. Se bem que o time que ele deixou em 2017 mudou muito em relação ao isso que ele vai encontrar já no comando do ZRK. Mas a maioria do que está ali no time titular e reserva faz parte de jogadores do núcleo que foi do Jair Ventura, né? O Botafogo já tem os jogadores de mediano para baixo, mas a maioria conhece o Jair Ventura. E o Botafogo precisa de mais da vitória. O Botafogo precisa de 10 pontos para se salvar, né? Pelo que parece. 4 jogos dos 7 que falta é no Nilton Santos. Então tem que fortalecer. Tudo bem, tem um clássico no meio e tem um internacional que liga pelo título. Mas tem que ganhar a obrigação dele. E no Vasco, o técnico Alberto Valeti deve ter dois nomes que podem retornar já no clássico de sábado com o Fluminense. O zagueiro Werley, melhor dizendo, o Werley, não sei a pronúncia. Werley. E também o lateral Lennon. Os dois já voltaram às atividades e devem ter condições de carar o Fluminense no sábado, 5 da tarde, no Maracanã. No entanto, o zagueiro Breno passou por uma nova cirurgia e agora só volta a jogar no ano que vem. Lembrando para a gente finalizar aqui, Miro, que hoje também tem partida decisiva para o Grêmio contra o River Plate, 9,45 para a Libertadores, né? Joga para o Elipat, o Tecolo Gaúcho, que é atual campeão da Libertadores, e pode estar caminhando mais uma final, que seria a quinta na história. É isso. Por hoje é só, Miro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marsalis. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E esses foram os destaques de hoje. Rio Previdência anuncia início da prova de vida para inativos do Estado nesta terça-feira. Manutenção do sistema Guandu interrompe fornecimento de água por até 72 horas em municípios do Rio de Janeiro. Gastos da União com Estatais superam receitas em 9 bilhões de reais. Financiamentos de imóveis com maior limite começam a vigorar hoje. Presidente da Turquia inaugura o maior aeroporto do mundo. Estados Unidos vão enviar mais de 5 mil soldados para a fronteira com o México. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Igor Brandão. Camila Costa. E Miros Marsalis. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo do Rânio Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Analisando os Fatos. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de...